Acostumei a ser solteiro e esqueci como namora Pega e não se apega, tô partindo, deu minha hora Tá me enchendo o saco com esse papo de namoro Mas essa água aqui eu não bebo de novo Deixa falar, pedir pra namorar Vai ficar no vaco, mas eu não vou aceitar Deixa falar, pedir pra namorar Vai ficar no vaco, mas eu não vou aceitar Deixa falar, pedir pra namorar Vai ficar no vaco, mas eu não vou aceitar Deixa falar, pedir pra namorar Vai ficar no vaco, mas eu não vou aceitar Vai ficar no vaco, mas eu não vou aceitar Vai ficar no vaco, mas eu não vou aceitar Acostumei a ser solteiro e esqueci como namora Acostumei a ser solteiro e esqueci como namora Tá me enchendo o saco com esse papo de namoro Mas essa água aqui eu não bebo de novo Mas essa água aqui eu não bebo de novo Mas essa água aqui eu não bebo de novo Deixa falar, pedir pra namora Deixa falar, pedir pra namorar Vai ficar no vaco, mas eu não vou aceitar Deixa falar, pedir pra namorar Um vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar Deixa eu falar, pedir pra namorar Um vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar Na falta de amor e carinho Chama o Frog, que ele dá um jeitinho Ele dá um jeitinho Ele dá um jeitinho